E o preço de quase todos os tipos de carne diminuiu aqui em Belo Horizonte entre março e abril. O do quilo do filé mignon foi o que teve maior queda. Quem pesquisa preço no dia a dia sabe bem como as compras no açougue mudaram nos últimos tempos. A carne está cara ainda. Você imaginar que há cinco anos atrás, se tinha uma carne na faixa de 29, 30, hoje já está 52, 48, a diferença é o dobro. Deu quase 50 reais uma costelinha de porro, está puxado ainda o preço da carne. Olha que os preços das carnes têm apresentado queda nos últimos meses. Só aqui em Belo Horizonte, por exemplo, entre janeiro e abril, a redução foi de 3%. A maior variação foi no valor do filé mignon, que teve baixa de 9%. Em todo o Brasil, segundo o último levantamento do IBGE, o preço das carnes caiu em média 1,7% desde o início do ano. Com alguns cortes chegando a ficar mais de 3% mais baratos. O mercado foi influenciado principalmente pelo registro isolado de um animal com mal da vaca louca. Houve principalmente o corte nas exportações chinesas e a própria Rússia também. E isso faz com que a gente tenha uma oferta maior de carnes no mercado. Diversos frigoríficos aí ficaram estocados e colocaram no mercado interno. Para especialistas, o melhor momento para comprar carne é agora, já que as exportações estão sendo retomadas. A gente sabe que no segundo momento, com o aumento das exportações, principalmente para a China e para a Rússia, a tendência é que a oferta diminua no mercado interno. O consumidor viu uma oferta no supermercado, ele tem noção do preço médio e viu que caiu, aproveita um pouco mais sem se endividar, tem que ter um controle no orçamento doméstico. Obrigado.